Esta quinta-feira foi dia de debater a acessibilidade no Festival do Conhecimento da UFRJ. A mesa de abertura do evento trouxe novas análises sobre a inserção de pessoas com deficiência no ensino superior. Estudantes com deficiência têm direito a cotas para o ingresso em universidades federais brasileiras. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2016, mesmo após a regulamentação da lei de cotas em 2012, menos de 0,5% do total de vagas no ensino superior público são ocupadas por candidatos com deficiência. O índice de evasão entre esses alunos é de 27%, número ainda maior quando olhamos para os dados da rede privada. Essas políticas de cotas foram muito importantes para a gente também. Acho que vocês falaram aí, porque hoje a escola, a universidade está mais colorida, ela está mais acessível. A gente recebe essas pessoas, a gente precisa... E essas pessoas agora estão, a gente tem que mudar. Ela está provocando, essas pessoas dentro da universidade estão provocando iniciativas em prol da inclusão social, né? Da divulgação de informação. Não é um favor que a gente está fazendo para o aluno com deficiência. É um direito. E eu acredito que um dia a gente vai chegar, a gente vai chegar num momento em que a gente não vai precisar mais discutir sobre isso. Que toda a sociedade vai ser capaz de entender e de acolher os seus indivíduos com as suas especificidades, com as suas identidades, com as suas peculiaridades, sem a gente precisar criar coordenações de acessibilidade. Dando continuidade às discussões sobre o tema, a mesa Pessoas com Deficiência em Tempos de Pandemia debateu os desafios intensificados pela epidemia do novo coronavírus. Mesmo que a gente viva esse momento de tecnologias, de vastas tecnologias, a acessibilidade é uma grande barreira. A gente pode usar muitas coisas? Pode. Mas é necessário entender porque a cada especificidade você tem um caminho diferente para percorrer. Na programação da primeira semana, outros debates sobre acessibilidade foram abertos. A escritora e bióloga Nouty De Sico levantou aspectos que ela considera serem negativos em relação ao período letivo excepcional da UFRJ para os estudantes com deficiência. E a preocupação maior agora é como vai ser isso com as aulas remotas. As aulas remotas vão ser divididas em aula pré-gravada e aula síncrona, que é a aula que o professor está dando para o aluno na mesma hora. Os intérpretes na UFRJ participam dos festivais, eles participam das lives internas da Faculdade de Letras, eles participam de outros tipos de apresentação e palestra, participam de tudo. E agora vão ter que começar a participar de todas as aulas? Como vai conseguir isso se não tem intérpretes para todo mundo? A respeito das questões levantadas sobre o período letivo excepcional, a assessoria de imprensa da reitoria da UFRJ respondeu que os direitos à acessibilidade foram assegurados em uma carta compromisso assinada junto ao DCE Mário Prata. O Festival do Conhecimento vai até esta sexta-feira. Até lá, fique ligado em nossas redes sociais para não perder nenhum detalhe da programação do evento. Eu sou Vitória Zevedo, de casa, para o TJUFRJ.